Eu entrei, eu fui na primeira porta, que era a porta assim, tipo, eu fui entrando assim na primeira porta, eu ia assim, eu disse que era um menino de casa, aí ninguém escondia, aí eu fui para perto da família, assim, aí eu senti no chão, assim, ó, eu vou ficar aqui mesmo, eu vou ficar aqui mesmo, eu vou ficar aqui mesmo, aí ela vou caber assim, ó, anda, ela saiu assim, ela saiu assim, embaixo mesmo, assim, anda, abre, abre, tira, tá aqui, tá muito tente, aí eu tava assim, ela pegou e botou uma mão assim, ó, bota uma mão aqui na mão, assim, Aí quando ela botou uma cena assim, Mika, 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 eu não aguentei, abracei, ela assim, sabe, e a mãe veio por trás, aí quando eu levantei assim, a mãe veio por trás, aí eu disse o que? Vamos sair daqui? E que ela foi uma sensação de um alívio. Eu não sei explicar, porque até no momento ali, eu não sabia, mas eu pensava, eu pensava, eu pensava, então, foi um batom, um alívio, você sabe? Aí eu pensava que a minha mulher, eu sempre tinha menina, até então eu sabia que o seu batimento não bateu na cabeça, mas aí quando eu tô saindo, vem aqui, ó, ela já matou a outra parte. Já tá lá, tá aí de fogo em cima, né? Isso, aí eu disse, passa rápido, eu dizia pra eles, passa rápido, tu vê que eu fiquei mais pra trás, enquanto elas voltaram pra frente, olha, eu aguentei, passa rápido, a brasa colou aqui, ó, aí eu fazia assim, aí eles diziam, passa rápido, tá muito quente, aí nós passamos. Aí quando elas passavam, demorou muito, ó, a mãe vem, deixa eu me quer, que eu nem vim da lá, aí eu disse, meu Deus, não, não faz isso, dizia, não faz isso comigo, não faz isso comigo, é mentira, é mentira, é mentira, não pode?